Hoje vamos conversar com o Paulo Magalhães, CEO da PRP Eventos. Estamos muito interessados em perceber como é que o Covid-19 afetou a área dos eventos. Foi uma das áreas mais afetadas por esta pandemia, mas também é uma área tipicamente muito criativa e que certamente vai arranjar aqui formas de dar a volta a este problema. Paulo, antes de mais, parabéns pela maioridade, a imprensa está quase a fazer 18 anos. Fez este ano, é verdade, já somos maiores. Pronto, já podemos cometer algumas asneiras, não é? Exatamente. Dá a acabar da imprensa aos 18 anos. Asneiras criativas, claro. Exatamente. E uma coisa que eu não sabia também, mas vocês são um dos principais promotores da Kizomba em todo o mundo. Sim, podemos dizer que sim, não é? Isto foi uma aventura que começou há 15 anos. Portanto, há 15 anos atrás não havia, de facto, esta febre da Kizomba, não é? Hoje em dia ela é considerada a dança social mais dançada do mundo, não é? A Kizomba ultrapassou a salsa, não é? Há antropólogos que fizeram este estudo de várias nacionalidades. E pronto, e eu pelo facto de ser angolano e não conhecer a cultura da terra onde eu nasci, há 15 anos decidi criar o primeiro Congresso Internacional de Danças Africanas, que era o África Dançar. E o África Dançar nasceu com muitos anticorpos, cá em Portugal, porque a africanidade ainda tinha alguns tabus, e por alguma razão que nós não entendemos, que fizemos a primeira edição e só tivemos estrangeiros, não é? E com a primeira edição fizemos o primeiro Campeonato Internacional de Kizomba. E pronto, e tivemos muitos estrangeiros, poucos portugueses, poucos africanos, e o primeiro campeão internacional de Kizomba, que nós elegemos em Portugal, tornou-se uma estrela fora de Portugal, e a partir daí todos os anos organizávamos essa edição, onde tinha exposições, palestras, tudo a ver com os países de língua portuguesa, com os palopos, digamos assim, estava a preta Angola, Moçambique, Cabo Verde, Ienebissau, Santo Meio Príncipe, Brasil e por aí fora, e as edições foram crescendo e todos os anos saía um campeão que ia para a sua terra e espalhava a Kizomba. Pronto, resumindo tudo isto, chegámos a fazer uma grande final em Milão, chegámos a ir para Angola, levando mestres, criámos uma plataforma internacional que é o Kizomba Nation, e de facto, com esta brincadeira de fazer o África dançar, hoje, em 2020, por exemplo, ou agora não, por causa do confinamento, mas antes, temos nos cinco continentes a Kizomba implementada. Estivemos em países onde dançavam Kizomba com burta, com burta, aquelas burtas, não é, dos países árbitros e tal, estivemos na Ásia, nos países nórdicos todos, estivemos em 26 países a promover e a produzir um programa de televisão que se chamava, portanto, Kizomba Nation. E era engraçado, porque hoje em dia tu vais a qualquer país europeu, ou mesmo nórdico, ou asiático, e a metade de três carros, um, num semáforo, está a passar Kizomba. E tu pensaste que foi há 15 anos que começaram esse projeto? Sim, fizemos 10 anos certos, e depois a febre era tão grande que, por exemplo, em Paris havia 20 festivais ao mesmo tempo, em Inglaterra, em Espanha, na Noruega, nos países do leste, nórdicos, em África, portanto, ainda continuam, não é? Pronto, e nós abraçámos, sentimos que fizemos a nossa missão, e pronto, não estávamos à espera de uma expansão tão grande que nos levasse a 26 países do mundo, mas, pronto, foi gratificante, tinha a ver com a minha cultura. Incrível como um movimento, ou uma expressão artística, que neste momento está na berra, não é? E que, para quem não é do meio, ou não está atento, parece que surge do nada, mas não, surge de 15 anos de trabalho, não é? Sim. Porque projetos começam pequenos, ninguém liga, e de repente crescem, 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 e tornam-se neste movimento que toda a gente conhece, que toda a gente gosta. Claro, nós tivemos sempre dois produtores, que é Inês Pinto e o João Costa Rivas, que sempre acompanharam o projeto, e fizeram estas viagens todas, e têm histórias fantásticas para contar. Recentemente descobrimos que estão todos os episódios no arquivo da RTP, porque depois cedemos a RTP, para além de ter passado em Angola, cedemos a RTP e eles passaram, e pronto, não é? 26 países não são 26 freguesias, não é? Exato. E foi interessante. Como é que se persiste com um projeto que, ao início, parece não estar a correr muito bem, e que a coisa é gradual e vai crescendo? Como é que se persiste e como é que não se desiste face à adversidade? Pois, há coisas, principalmente no meio artístico e no showbiz, digamos assim, há coisas que acontecem sem explicação, não é? E principalmente quando as coisas são feitas primeiro com paixão, e sem se pensar muito na parte do retorno, ou da parte económica, que foi o que aconteceu, nós chamávamos aquilo um evento de paixão, nós perdíamos dinheiro sempre a fazer, porque íamos à bolheteira, não é? No primeiro ano, no segundo e tal, mas aquilo era tão giro que nós fazíamos. E pronto, até que um dia houve o reconhecimento daquilo que estávamos a fazer, e basicamente, o Ministério da Cultura de Angola transformou a Kizomba como embaixadora da música e da dança angolana. E a partir daí, nós traçámos um plano, no fundo, com mestres de todo o mundo, que levámos a Angola, para eles verem e conhecerem quais eram as raízes da Kizomba, de onde vinham, as primeiras pessoas que dançavam a Kizomba, a própria música Kizomba, que nasceu de outras variantes, os primeiros cantores, como o Eduardo Paim e muitos outros, e pronto, para que a Kizomba se expandisse de uma forma e não perdesse as suas raízes, não é? Depois, o último nosso desafio foi federar a Kizomba, que agora outras pessoas estão a continuar este legado. Eu acho que em breve vamos ter a Kizomba também, como nos campeonatos e por aí fora. Muito bem. Olha, temos aqui uma pergunta do Nuno, que quero aproveitar. O teu pergunta é qual é a tua opinião sobre o empreendedorismo no mundo artístico? Às vezes sinto que falta um pouco de pensamento de business em alguns projetos. Como é que é esta ligação entre essa parte da arte e da paixão, e por outro lado, o business e o empreendedorismo? Pronto, depende. Eu acho que há duas. Há uma linha que separa, não é? Há uma linha que separa e não há arte sem a parte comercial. Pelo menos é o meu ponto de vista, não é? Não há arte sem a parte comercial. Mas, porém, dentro da arte nós temos várias linguagens, não é? Temos a arte mais erudita, temos a arte mais contemporânea, temos a arte moderna, temos a arte comercial. Portanto, existem vários setores. E, nomeadamente, existem os artistas, ou então os programadores, não é? Ou os curadores, não é? Que, efetivamente, vivem a arte de uma forma com idealismo, mas com um pouco sentido prático da sua própria execução, não é? Isto depende, no fundo, também, de que área e de que formações essas pessoas venham. Nós estamos, claramente, na área comercial, corporativa, televisiva. E, aqui, não há espaço de manobra para não fazeres as coisas sem teres um business plan. Tudo aquilo que nós fizemos, no que tem a ver com espetáculos, com ativação de marcas, com animações, com performance, com projetos que lançamos, não é? Tem sempre um business plan. E, basicamente, porquê? Porque nós, depois, somos responsáveis pelos artistas, não é? Os artistas dão a sua arte e nós temos que remunerar. Logo, a partir daí, eu creio que quem trabalha mais na área comercial não tem uma outra hipótese, não criar um projeto. Dificilmente vende, vive de bilheteira, a não ser que seja um grande sucesso, mas olhamos para as grandes produções, há sempre marcas por trás. E as marcas, no fundo, são um oxigênio para os projetos, porque é um intuíno. As marcas querem aparecer, e se o projeto tiver dignidade, e se tiver o ADN, e se, principalmente, o projeto artístico, é feito. Portanto, é um pouco isto, não é? Depende dos segmentos e também do tipo de projeto que se está a propor. Mas, eu acho, aquilo que eu aconselho é que sejamos mega criativos, super criativos, mas que, pronto, uma criatividade com um idealismo com um grande sentido prático, não é? Se calhar é por causa disso que a PMP está a atingir os oito anos este ano, não é? Não há muitas empresas de eventos que tenham uma longevidade como a vossa, sobretudo num país onde, estatisticamente, as empresas não passam dos três ou dos cinco anos, não é? É a grande estatística, isto está estudado, só que, pronto, as empresas são pessoas, não é? E eu tenho a sorte de ter uma equipa muito boa, não é? Tenho a sorte de ter uma equipa boa mesmo, não estou a dizer isto só por dizer. Portanto, a empresa tem dezoito anos, eu tenho pessoas que estão a dezoito anos na empresa, outras a quinze, a dez, a nove, e isso também mostra o compromisso, não é? E estas pessoas estão muito ligadas com o nosso ADN. Depois, também tem a ver com o nosso espírito de olhar sempre para os problemas como desafios, não é? E com essa tentação e esta ambição também medida de gostarmos de ser inovadores e de estarmos à frente e de estarmos sempre proativos e a criar. Portanto, mesmo agora, em lay-off, estamos muito inquietos, não é? Queria-te ver muito. Olha, Paulo, aproveitando essa deixa do lay-off e desta situação toda do Covid-19, etc., segundo o seu, vocês estavam com uma média de cerca de 30 eventos por mês, mais coisa, menos coisa, antes desta situação. Em que patamar é que estou agora e como é que é passar de uma situação de alta performance, né? Fazer 30 eventos por mês não é brincadeira. Como é que passam dessa situação para uma situação em que, presumo eu, estejam com zero ou perto disso, a nível de produções físicas? É. Houve uma coisa que nós decidimos todos, não é? Primeiro, a PMP decidiu não abdicar de ninguém, não é? Da equipa. Nós somos 20 e não abdicámos de ninguém, recorremos aos mecanismos do Estado, da lay-off, mas aconteceu aqui uma coisa extraordinária é que nos aproximámos muito mais ainda, não é? E, basicamente, nós temos uma reunião todos os dias, às 10, 10 e meia da manhã, onde nós fazemos ponto de situação e que antes não tínhamos tempo para isso, fazíamos apenas uma reunião de tráfego semanal e agora, no fundo, sentimos mesmo aquele clichê que se fala muito longe e mais perto do que nunca, nós estamos mesmo a viver isso. E estamos nestas reuniões e as pessoas estão com vontade de criar coisas, de fazer coisas e tem acontecido, temos lançado produtos para o mercado via web, como web eventos, não é? Web eventos nós lançámos e fizemos um webinário onde tivemos 400 pessoas a assistir e lançámos certos produtos concretos que as empresas podem, efetivamente, pôr em prática e trabalhá-las, não é? Estamos agora com um novo projeto que estamos a lançar e que já estamos a dar respostas e tivemos sorte de estar ligados ao projeto Artistas em Rede, da RTP1, que é um projeto, que é um programa que ainda dá na RTP1, vai dar este sábado, às dez e meia, onde, basicamente, os artistas gravam em casa, portanto, nós, de facto, não chegamos a parar. Claro que estamos a fazer um evento por semana, não é? de uma forma muito light, mas também aproveitámos para arrumar a casa. Estamos a arrumar a casa, estamos a ter tempo para fazer todos nós aquilo que não tínhamos tempo de fazer, desde as coisas mais simples às mais complexas, desde organizar as fotografias da empresa, os vídeos, desde renomear as coisas, limpar os computadores, porque quando estás no dia a dia tu não tens tempo para isso, novas estratégias, estamos com alguns projetos que, assim que pudermos estar mais à vontade, vão sair, que não vou desvendar já. Portanto, nós sentimos, de facto, mesmo ativos. Eu acho que a nossa vitamina, a nossa vitamina tem sido acordar e ter esta reunião às dez da manhã, porque, de facto, sente-se que o que é que estás a fazer, o que é que gostavas de fazer e por aí fora, e estamos todos, todos os dias. E para além disso, todas as sextas-feiras fazemos uma grande party. Portanto, a equipe toda junta-se, cada um mete o telemóvel, um mostra o que é que está a cozinhar, portanto, aí já há parte mais humana, um abre uma garrafa de sumo, outro de cerveja, outro de vinho, e às vezes estas festas começam às sete e acabam às quatro da manhã. Às sete-feiras. E pronto, é uma forma de estarmos unidos, uns estão acompanhados, outros estão sozinhos, mas aí não falamos de trabalho nestes dias, mas sim, eu gosto de dizer que estamos com uma energia atômica. Muito bem. Mas olha lá, Paulo, achas que essa é a situação geral deste setor, do setor dos eventos, como é que tu lês, como é que tu lês o estado do setor dos eventos nesta fase? Eu acho que o setor está com uma repreensão muito grande, porque é normal, nós fomos os primeiros a parar e com certeza vamos ser os últimos a ativar, no verdadeiro sentido da ativação, não é? Mas, eu acho que depende das equipas, não é? Nós olhamos muito para este momento não como um problema, mas como um grande desafio e que enfrentámos de frente, que criámos mecanismos, criámos coisas para nos manter ocupados, para nos manter motivados, isso aconteceu de facto, a equipa pode comprovar isto, e seguimos em frente, seguimos em frente, ajudámos também, construímos também máscaras, construímos viseiras, associámos a estas causas todas que as empresas o fizeram, mas em fóruns que eu estou de empresas nem toda a gente teve esta reação, não é? Houve de facto muitas empresas que tiveram este tipo de reação, eu acho que a nossa reação é a que teve que ser, é a reação que nós temos quando está tudo bem, sabemos que não está, estamos também ansiosos por voltar, mas enquanto não voltamos, vamos nos adaptar, eu acho que o ser humano tem uma grande capacidade de adaptação, e não foi só a indústria dos eventos que se adaptou, nós se olharmos a nossa volta, conseguimos de facto verificar que muitas outras indústrias se adaptaram, fazendo as máscaras, criando os líquidos, criando muita coisa, nós também adaptámos-nos com a web, aquilo que eu sinto é que a internet numa primeira fase e os telemóveis vieram para nos separar, para nos individualizar, e neste momento, olha o que está a acontecer connosco, a net e os telemóveis serviu para nos unir, as pessoas ficaram mais unidas do que nunca com as redes sociais, com a internet e tudo mais, e eu acho que embora nós voltemos no futuro, isto é uma realidade que não vai ser abandonada de todo, creio eu, porque nós fomos todos obrigados a explorar até ao fundo as plataformas, os zooms, os seminários, todas estas coisas que antes nós não estávamos despertos para tal. Portanto, eu acho que nem tudo foi mal, nem tudo foi bom, foi o que tinha que ser e eu acho que temos que aceitar tudo o que nos acontece e andar para a frente. Sim. Olha Paulo, eu acho que, eu aliás lancei um e-book há uns dias onde falo precisamente disto, eu acho que o setor dos eventos é um setor muito particular no meio desta situação. eu acho que foram claramente os primeiros a sofrer com isto, não é? Porque tudo o que era o business as usual parou, não é? Tudo o que era eventos presenciais pararam, pararam. Portanto, foi um choque muito grande. Mas eu acho também que foram uma das indústrias e a todos os níveis, a nível dos artistas, a nível das empresas, a nível das marcas, acho que a todos os níveis vão ser uma das primeiras indústrias a absorver este impacto e a criar soluções realmente novas. Porque eu acho que o que nós estamos a ver em algumas indústrias, na maior parte delas, é algumas que foram afetadas mais ou menos, conseguiram-se adaptar, começaram a fazer trabalho através de casa, etc, etc, mas não mudou a grande coisa. Há outras que não mudaram de todo, que simplesmente pararam, fábricas, etc, que é muito difícil fazer a readaptação. Eu acho que os eventos vão ser das poucas indústrias que de facto vão conseguir, se quiserem, aproveitar ensinamentos desta pandemia e criar soluções novas. Já falaste aqui de alguns, mas portanto, eventos via web, coisa que não era tradicional, ou pelo menos eram eventos que não eram feitos pelas empresas de eventos, portanto, não era business, não era dinheiro. E outra situação é mudarmos de paradigma, em vez de termos um paradigma de poucos grandes eventos, se calhar vamos passar para um paradigma de muitos eventos pequenos. Nós vamos poder juntar menos pessoas, mas vamos ter a oportunidade de segmentar muito mais. É, eu acho. Tem a ver com aquilo que estamos a falar, com a adaptação, não é? Nós, o ano passado, foi um ano fantástico para toda a gente, pelos resultados que o turismo tinha, não é? Portanto, Portugal estava datado como o melhor destino do mundo, portanto, todo o mundo vinha a fazer eventos a Portugal, Lisboa, e a vários pontos de Portugal, e basicamente corria bem para o turismo, para a alcalaria, para os eventos, e começámos o ano também muito bem para todos os setores, para o setor dos ódulos visuais, do catering, do turismo, F&B, por aí fora. Janeiro e Fevereiro já estava a ser bem simpático, depois cai a bomba do Covid, e foi assim não só para nós como para todo o mundo, mas eu acho que nós, lá portugueses e cá em Portugal somos muito habilidosos, não é? Estamos habituados a mudar a roda com o carro em andamento, não é? Não sei se estás a ver o clichê, não é? Sim, sim. praticamente, se já estávamos habituados a mudar a roda com o carro em andamento, fomos obrigados a trocar as quatro rodas agora em andamento, e o motor. Pronto, mas conseguimos e conseguimos todos e acho que já começámos a ver uma luz no fundo do túnel, os programas de televisão vão regressar sem público, já existem algumas soluções, já há um título. O Got Talent começa este fim de semana, nós também estamos envolvidos no processo. Como é que tem sido? Retomar o Got Talent com esta nova realidade sem público, sem aquela dinâmica toda a que estão a lidar? Vamos começar o fim de semana com muitos cuidados, não vai ser só o Got Talent, os outros canais, o Got Talent é da RTP1, os outros canais também estão a fazer sem público, critérios de segurança muito apertados, distanciamento, pronto, eu acho que o mundo não para, temos que continuar e vai muito da responsabilidade que cada um de nós tem e do comportamento pessoal que vai ditar o resultado coletivo das pessoas nestes, nos platôs, nos estúdios e por aí fora. Portanto, é isso, eu acho que daqui a nada há aí uma vacina, temos que olhar para isto com otimismo, daqui a nada vamos poder, acho que nunca mais seremos os mesmos, não é? Não é bem aquela utopia de que vamos mudar e etc, pronto, mas acho que vamos ter uma consciência um bocado mais mais planetária, creio eu. Muito bem. Olha, há um canto de falar sobre as marcas, como é que estás a sentir a resposta das marcas a isto? Ou seja, achas que há aqui uma abertura das marcas em repensar estratégias e modelos de apoio aos eventos, que as marcas continuam com o mesmo problema, não é que precisam de comunicar, precisam de chegar ao seu público. Continuam a haver aqui o interesse das marcas ou neste momento para o tudo? Como é que estás a sentir? Eu vejo as marcas como o sol, não é? Têm uma grande necessidade de brilhar e de serem vistos e de tocar as pessoas, portanto, as marcas nunca param, não é? Principalmente, estamos a falar de marcas, não é? No sentido bom da palavra. E houve marcas que aproveitaram muito bem esta altura e esta situação, comunicando muito bem o digital, os shares e os rankings televisivos subiram a pico, não é? As marcas aproveitaram muito o digital para comunicar, mas estão muito remitentes a comunicar para massas, porque não vamos começar já a ter eventos com muita gente a assistir, o futebol vai voltar sem público, os programas de televisão sem público, portanto, as marcas continuam a aproveitar, a comunicar na televisão, a comunicar na rádio, a comunicar na via digital e eu acho que as marcas chegam ao ciclo do sol, portanto, há momentos em que têm que brilhar mais e depois vêm a lua e depois voltam, não é? Eu acho que cada marca se tiver como exemplo o sol, portanto, é meio que a minha andada. Muito bem, é uma boa metafragira, tem o ciclo do sol. Olha, vamos mudar um bocadinho de tema, porque a par dos eventos da PMP, existe também aí no vosso ecossistema uma outra coisa que se chama Pigailia, que é uma comunidade artística ou tecnológica que se materializa através do espaço de co-org, não é? O espaço de co-org é um espaço de trabalho conjunto, ou seja, nesta situação de Covid também levou um grande impacto. Como é que tem sido esta adaptação de gerir uma comunidade física mas agora à distância? Como é que não se perde a ligação entre as empresas e o networking? Como é que tem sido esta situação? É, portanto, o Big Idea, o criativo é o nosso mais recente bebê, não é? Ainda não fez um ano. O nosso quartel general é no Areiro, é lá que temos também a escola de formação, Palmeira Camargo, e no Big Idea, portanto, nós temos cerca de 15, 20 escritórios onde estão indústrias criativas, aliás, onde vocês também estão, e basicamente nós não chamamos arrendatários, chamamos habitantes e é um particular, é diferente, tem uma escola de novo circo, liderada pelo Joca, já andou pelo circo de Soleil e tudo mais, tem o estúdio de croma que agora estamos a fazer os telejornais para as empresas, o que é muito interessante, os estúdios fotográficos e ainda há espaço para mais 10, estamos a pensar na expansão, portanto, não agora, mas depois das coisas normalizarem, mas o Big Idea nunca parou também, não é? Tem a gestão e muito boa da Joana Monteiro, Joana Monteiro é a diretora do Big Idea e a Joana também nunca baixou os braços, não é? Sempre esteve aí, manteve, dando oportunidade a todos de aparecerem de uma forma ordenada, coordenada, hoje está a existir uma higienização de todo o Big Idea também, está com um bom plano e, portanto, eu acho que as empresas e as instituições ou as associações são as pessoas e quando temos pessoas boas e aí, por acaso, tem muita sorte em ter pessoas boas a trabalhar comigo, não para mim, comigo, as coisas fluem e, portanto, o Big Idea é uma aposta é uma aposta nossa que nós vamos continuar a apostar, que nós acreditamos e que neste momento está envolvida num projeto em parceria com a PMT que nós achamos que vai dar frutos ainda agora em altura de pandemia. bem, bem, bem. Bem, bem. Olha, eu posso dizer que durante esta pandemia nós temos a sorte de ser uma empresa digital, não é? Tudo o que nós fazemos potencialmente conseguimos fazer através do digital portanto, tínhamos a decisão logo desde muito cedo em trabalharmos em casa mas durante esta pandemia precisei de ir ao escritório penso que duas vezes e das duas vezes a Joana veio-me receber à porta e estava a fazer a encherização de tudo das marcamentos de estudar e mais alguma coisa foi convosco e com toda a gente sim portanto, a Joana também está de parabéns e vocês e acho que tem uma energia também que está-se a tornar atômica e boa e vamos fazer coisas juntos sem dúvida aliás, nós já estamos aí com um projeto que vocês vão ser todos desenvolvidos que é PMP Big Idea PMP Big Idea Mas não posso dizer Muito curiosos com essas novidades por mim E estamos muito curiosos em ver a expansão dos passos Sim, sem dúvidas assim que o universo nos permitir Claro Tem sentido procura de novas empresas por espaços de escritórios porque uma das grandes tendências que se fala vai ser que as empresas por um lado vão deslocalizar-se portanto, as empresas que têm neste momento sedes muito grandes em que têm 3 mil pessoas a trabalhar que obviamente uma situação de pandemia é uma dor de cabeça não é? E que a ideia vai ser tentar separar ao máximo aproveitando espaços de caói e outro tipo de Alguma procura? Oi, deixa-me só Ok Como é que tem sido essa experiência? Bem existe muita especulação não é? Existe muita especulação com este com este assunto digamos assim o que nós achamos é que existem vários artigos que foram publicados que dizem que os co-works os hubs criativos vão renascer nem cogumelos e que de facto as empresas que pagam rendas muito altas não vão conseguir acompanhar e que vão desta forma procurar mais a coletividade as associações que estão dentro dos hubs criativos esperamos que sim nós vamos começar a fazer esse trabalho de marketing também a Joana está atenta já estamos a trabalhar nisso e portanto mas não conseguimos fazer futurologia não é? Tudo isto são análises são sondagens que fazem e de facto houve-se falar nisso mas se pensarmos bem nós nos pusermos do outro lado se eu estivesse a pagar uma renda de 5 mil euros para um escritório tudo bem que posso ter vista uma área e etc e por aí fora mas se tiver a hipótese de pagar 600 euros ou 700 euros num espaço em que basicamente tenho um ginásio onde posso treinar tenho uma sala de reuniões tenho uma série de network e de serviços à mão e tudo mais eu pensaria duas vezes de facto por isso eu acredito que essa tendência que se fala em que as empresas grandes vão começar também a virar-se para os grupos criativos até porque eu acho que o teletrabalho não vai morrer a 100% pode morrer a 90% mas para nós nós por exemplo na PMP vamos continuar com o sistema rotativo do teletrabalho onde basicamente isto para podermos dar mais qualidade às pessoas e de uma forma controlada porque eu acho que é uma experiência boa em outros países mais evoluídos já o fazem e para nós foi um test drive foi uma adaptação e vamos continuar sim é como nós também aliás estamos a habituar perigosamente esta questão de estar em casa que está uma maravilha foi mas nós nós os produtores de eventos e tal gostamos muito já sentimos a saudade da Regi já sentimos a saudade da Regi vocês constroem adereços enormes e coisas muito claro temos uma equipe de roupa a Maria Inês que é a nossa estilista já dizia não aguento eu vou e vai para lá sozinha para o areeiro ou se por acaso está lá a Inês André há pessoas que já estão a ir para o escritório não é? nós estamos a deixar respirar e a deixar de que cada pessoa faça o seu timing no regresso não é? mas há pessoas que já estão a ir para lá e estão a ir para o escritório é bom sinal porque sentem-se bem lá e também estar em casa já não é? já tenta o coração claro muito bem Paulo olha como já é habitual nós nós durante a semana vamos abrindo a discussão à nossa audiência e vamos recebendo perguntas que as pessoas nos querem que as pessoas fazem para nós te colocarmos aqui e temos aqui algumas questões que eu tinha 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 perguntas do nosso público ok? força vamos a isso portanto não estranhes que forem perguntas um bocadinho diferentes tudo bem olha primeiro é acompanhas algum podcast barra série barra documentário ou seja tens algum tens alguma uma rotina de consumo de mídia ou de informação ou como é que acedes às novidades etc pelo telemóvel portanto e é diversificado não sou digamos que gosto que sou uma esponja que gosto de beber de vários sítios não é? portanto tem estas aplicações todas no telemóvel vejo os cabeçários dos jornais se alguma interessar vou mais a fundo em termos de séries gosto de acompanhar não vejo todos os dias mas tenho sempre uma que está ali em carteira e que vou seguindo estou estou agora ligado a um projeto que tem a ver com letras não é? com letras letras e palavras e pronto gosto muito de cinema e de música não é? música worldwide portanto eu acho que gosto de acompanhar as sete artes sigo algumas pessoas de artes plásticas que vão fazer coisas muito bonitas através agora da internet esta fase houve muita revelação deu também nem tudo foi mal para as artes houve pessoas que conseguiram mostrar também muito mais houve pessoas que apareceram ok houve pessoas que desapareceram não estou a dizer que isto foi um mar de rosas mas foi também no fundo uma forma de nós descobrirmos outras pessoas eu pelo menos descobri pessoas que não conheciam pelas redes sociais a fazerem coisas maravilhosas mas pronto tentei passar o meu tempo principalmente com a minha segunda família que é a minha equipa e repassarmos e repassarmos um tempo todos os dias e a desenvolver coisas e depois o tempo livre é música é cinema são séries são é família tens que absorver conteúdos todas as artes porque o teu trabalho é tente sim sim gosto de me inspirar nos melhores do mundo muito bem olha segunda questão qual foi o evento mais incrível que já produziste e porquê o evento mais incrível que ajudamos a produzir porque quando as coisas são muito grandes normalmente nós não produzimos sozinhos precisamos de má gente mas foi assim muito rapidamente a ambição olímpica em 2012 a ambição olímpica foi a despedida dos atletas olímpicos para Londres aliás está no no youtube se me terem ambição olímpica PMP estão lá sete actos que foram criados em 15 dias porque era um espetáculo que era para ser feito pelo Cirro Soleil nós fomos contactados como local producers e quando eles deram orçamento caiu e o comitê olímpico desafiou-nos para pôr de pé em 15 dias e então em 15 dias nós fizemos este espetáculo vocês podem ver no youtube são sete actos das sete maravilhas e pronto tivemos parceiros muito fortes e foi um trabalho de equipa e pusemos aquilo de pé e utilizámos tecnologias que hoje já se utilizam como projetar no chão e na tela foi a primeira vez que se fez em 2012 este relembro-me outro foi em Angola as sete maravilhas de Angola Milão tem havido muita coisa interessante muita coisa gira incrível e é sempre tudo tudo diferente e normalmente para ontem é esta é a vantagem tudo para ontem e diferente mas é isso que nós gostamos exato terceira pergunta como tem sido a experiência dos web eventos os web eventos tem sido uma boa surpresa não é fizemos um cocktail sunset a semana passada foi bem giro desafiamos a empresa para virem vestidos tropical tivemos um DJ tropical desafiamos todos os colaboradores a fazerem um cocktail depois criamos ali uma jam session onde basicamente toda a gente explicava o que é que era esse cocktail tivemos um coach a fazer ali uma sessão terminamos com uma aula de dança caliente música foi giro e temos agora mais dois web eventos um para Portugal para duas mil pessoas e um para Espanha estamos a preparar portanto devagar 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 mas temos feito coisas não é nenhuma explosão mas isso mantém-nos criativamente ativos e ocupados o que é importante olha outra pergunta como é que se motiva as pessoas para continuarem a trabalhar nesta área dos eventos é assim isto é uma área eu costumo dizer que nós nos eventos trabalhamos o outro lado das pessoas não é? os eventos são o outro lado das pessoas como os atores trabalham o outro lado das pessoas os músicos os pintores digamos assim quem trabalha nas artes trabalham o outro lado das pessoas e eu acho que estas profissões ou este modo de estar na vida não é propriamente uma opção olha agora vou pintar olha agora vou dançar olha agora vou cantar eu acho que já vens com uma predisposição acho que a formação também ajuda muito não é? há pessoas que se tornam grandes artistas começando pela formação e há os autodidatas mas eu costumo dizer que isto não é para todos não é? tens que ter isto é para maratonistas portanto o mundo artístico o mundo do showbiz eu costumo dizer que é para maratonistas tem que haver uma grande resistência porque normalmente neste mundo ou neste meio não é o baile da boca não se entra às nove e sai-se às cinco não é? portanto os horários são sempre muito mais trocados é preciso termos uma família que compreenda que nós estamos a fazer isso e acima de tudo tem que haver muito a automotivação tu tens que ter a paixão por aquilo que fazes não é? eu costumo dizer que a paixão é o combustível de todas as pessoas que trabalham nos eventos portanto quando tu deixas de ter paixão é como um carro começas a parar portanto eu acho que é mesmo isto e depois claro que existem mecanismos para se motivar uma equipa com formação com ações com team buildings há muitas outras formas mas eu acho que acima de tudo tu tens que gostar muito bem Paulo uma última pergunta há alguma história engraçada por trás do vosso logo da PMP? há uma história engraçada o nosso logotipo nasceu em Milão num evento em Milão nós estávamos a fazer um evento em Milão saímos de Angola diretamente estávamos a fazer um evento na ilha de Luanda e apanhámos o avião diretamente da ilha de Luanda para Milão já lá estava uma equipa e estávamos num evento internacional com muitas nacionalidades nós é que estávamos a produzir chave na mão esse evento e lembro-me perfeitamente de estar num corredor com alguns colaboradores nossos e amigos estava lá o Anselmo Ralf a Pérola o C4 Pedro Matias Damasio estava lá muita gente que viajou também para lá e eu lembro-me que num corredor social há um fotógrafo que eu não conhecia um italiano que me diz olha paras aqui um bocadinho posso tirar uma foto e eu virei-me de frente e ele disse não, não detrás e virei-me detrás e ele tirou uma foto e pronto e o evento acabou passando um mês nós estávamos em Lisboa e estávamos a fazer uma reunião e estávamos a pensar até na hora de darmos o logotipo este PM veja para estes anos 80 ou 70 e tudo mais e com isto tínhamos a televisão do escritório com a tal fotografia parada e foi assim instantâneo olhámos todos e dissemos é isto porque ele enviou-nos a foto passando algum tempo e é isto eu ainda pensei um bocadinho mas não será muito egocêntrica a minha imagem e tal e etc e o pessoal não, não é imagem e aquilo ficou ligámos para ele pedimos autorização ele ficou muito contente deu autorização e no fundo a minha carapinha virou a minha carapinha virou o logotipo assim mas pronto às vezes temos o ar de gozar que o nosso logo nasceu na capital da moda em Milão só para curtir incrível incrível a última rubrica do nosso podcast é sempre em que pedimos ao nosso convidado para nos aconselhar um livro pode ser um livro que estejas a ler neste momento ou que tenhas um livro que tenhas gostado muito que queres aconselhar à nossa audiência queres dizer alguma alguma ideia é eu tenho um livro que é um clichê poderia agora tentar ser mega literário e por aí fora mas não eu vou-vos falar de um livro que particularmente a mim me tocou não é eu acho que toda a gente já leu este livro mas na fase em que eu o li para mim fez sentido e se calhar nesta fase pode ser alô não sei se ouviste tem sim o segredo sim é um livro simples é um livro é quase como um guia mas que na altura exata e no momento certo para mim fez muito sentido e se calhar nesta altura em que estamos a viver em que as pessoas precisam de motivação precisam daquelas deixas que hoje já são mais clichês e que na altura não eram não é para mim fez muito sentido o livro naquela altura e utilizei algumas técnicas que lá estavam e posso dizer que funcionaram funcionaram muito bem por acaso nunca li o livro acompanhei acompanhei quando quando saiu por acaso nunca li o livro tenho tenho comigo mas nunca o li então é nunca é tarde muito bem Paulo muito obrigado por esta conversa obrigado eu e sucesso para vocês não te esqueças não te esqueças de colocar o vídeo no stories ah é verdade ok boa mas não conseguimos depois partilhá-lo depois nós na próxima semana tenho aqui uma pessoa que já não vejo há 25 anos é o Tony MC um grande cantor um abraço engraçado um abraço para tu bem da nossa parte da nossa parte foi isto muito obrigado a quem esteve aqui a assistir tivemos algumas dificuldades ao início mas superámos e foi incrível foi uma conversa ótima vamos lançar vamos lançar este vídeo nas nossas redes depois depois o Paulo partilha também claro fiquem atentos ao Instagram que durante a próxima semana vamos anunciar os convidados anunciamos isso sempre à segunda-feira portanto estejam estejam atentos e como já sabem próxima quarta-feira ao meio-dia estamos cá vão-nos deixando as vossas questões para o próximo convidado vão-nos ajudando como isso tem sido fantástico e não se esqueçam keep pushing e vamos a isso é isso olha e obrigado e força e sucesso para vocês tá obrigado igualmente vamos juntos bom vou terminar mas vou partilhar não vou esquecer tá bem exatamente no stories abraço obrigado obrigado e aí tchau 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 tchau